Sejam bem-vindos à grande corte de Elfham para uma nova aventura, a duologia O Herdeiro Roubado. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e como vocês sabem, eu sou embaixador da Holly Black no Brasil, e com a conclusão de uma nova série dela, é claro que eu não poderia deixar de vir comentar aqui com vocês sobre essa história, que é a duologia O Herdeiro Roubado, que é composta por o primeiro livro que se chama O Herdeiro Roubado, e o segundo que se chama O Trono do Prisioneiro. Esse vai ser um vídeo totalmente livre de spoilers, eu vou falar as minhas impressões sobre essa duologia, o que eu achei de cada coisa, dos personagens, da ambientação, dos acontecimentos, o que eu achei em relação ao Povo do Ar, se é uma duologia realmente boa, se vale a pena ler, então não se preocupe que não vai ter spoilers. Essa duologia se passa oito anos após os acontecimentos da trilogia O Povo do Ar. O Oak, que é o irmãozinho da Judy, que é o grande herdeiro de Elfham, é um dos protagonistas dessa história, e também a Seren, ou Ren, que é a princesa filha do rei e da rainha da corte dos dentes, que é uma corte menor, a Lady Nore e o Lorde Jarell. Eles aparecem rapidamente na trilogia do Povo do Ar, não sei se vocês lembram, mas a Ren, ela usava uma espécie de cabresto que fazia com que a mãe dela pudesse controlar ela. Oito anos depois, então, a Ren é uma adolescente e o Oak também, e no primeiro livro, o herdeiro roubado, que é narrado pela Ren, ela tá morando fora do reino das fadas, próximo à casa das pessoas que cuidaram dela, que criaram ela, os pais adotivos. O plot aqui se inicia, então, quando a Ren recebe a visita do Oak, pedindo pra ela ajudar ele numa missão, ele quer ir até a corte dos dentes pra libertar o Madoc, que tá preso lá após os acontecimentos de Rainha do Nada. Nesse primeiro livro, então, eles saem nessa missão, a Ren aceita, ela e o Oak tiveram um passado ali em Elfheim, eles brincaram juntos, tiveram uma pequena conexão, se encontraram algumas vezes, inclusive ela tava presa lá, enjaulada, e ele salvou ela, libertou ela, então ela sente como se tivesse uma dívida com ele, e ao mesmo tempo ela também se sente atraída por ele. Mas até mesmo pras próprias fadas, ela é um pouco diferente, porque ela é uma fada que é azul, e que tem dentes pontiagudos, assim, como se fosse de tubarão, sabe? E durante essa jornada dos dois, a gente fica se perguntando se o Oak também sente alguma coisa por ela, porque parece que ele tá o tempo inteiro flertando, e como vocês sabem, o povo das fadas, dentro dessa mitologia da Holly, cada um tem alguma habilidade especial, como se fosse uma afinidade pra algum tipo de magia específica. A magia da Ren é que ela consegue desfazer alguns encantamentos, inclusive ela até acabava ajudando alguns humanos, né, alguns mortais, quando eles faziam alguma barganha com as fadas, porque nunca se deve fazer barganha com as fadas, né, é sempre muito perigoso, porque eles sempre arrumam uma forma de ludibriar e enganar a pessoa com quem eles estão barganhando, mesmo que pareça uma boa barganha, uma barganha justa. Apesar das fadas não poderem mentir, elas utilizam de várias maquinações pra que elas consigam enganar a pessoa, e fazer parecer que aquilo é um bom negócio, sabe? Mas sempre tem alguma coisa por trás, alguma segunda intenção, então sempre quando você vai ler um livro da Holly Black, você sempre fica se perguntando se aquela fada realmente quis falar aquilo, se foi o que ela quis dizer, se tem alguma coisa por trás daquilo que ela disse, se uma frase que ela disse quer realmente significar aquilo que a gente entendeu, ou se tem alguma entrelinha pra gente subentender. Tudo isso pra dizer que, como eu comentei ali, o poder da Ren é desfazer pequenos encantamentos, então apesar de ela ser uma fada, ela foi criada uma parte da vida por humanos, né, os pais adotivos dela, e isso tornou ela uma fada muito mais humana do que muitos humanos. Então ela ajuda sempre quebrando esses encantamentos, e esse poder dela de quebrar encantamentos, quebrar maldições, ele é bem importante durante toda essa duologia, e ele é bastante trabalhado aqui pela Holly. Então a Holly traz essa coisa mais da magia das fadas aqui, antes ela trazia mais o glamour, que é aquela coisa de que eles se mostravam mais belos, mais importantes, interessantes, sabe? Ela traz uma magia mais profunda, e também o Oak tem uma magia aqui, ele é chamado de Lábios de Mel, ele consegue persuadir muito as pessoas. Todos os seres encantados, todas as fadas, eles têm essa habilidade de ter uma boa lábia, mas o Oak tem essa habilidade de uma forma um pouco mais especial, é como se ele conseguisse ser super galanteador, encantador com as pessoas. Até mesmo por isso esse nome de Lábios de Mel, porque é como se o mel doce escorresse ali pra pessoa enquanto ele fala, sabe? O que faz até a Ren se perguntar se ela sente realmente alguma coisa por ele, ou não, ou se é relacionado a esse poder dele. Nessa aventura aqui dessa duologia também, a gente vai ter explorada uma mitologia que a Holly não tinha tido oportunidade ainda de explorar em alguns livros anteriores, que são as bruxas. As bruxas também fazem parte do reino das fadas, elas também são seres encantados, e elas foram ali um dos primeiros seres encantados que apareceram, né? Dos primeiros seres encantados que surgiram, que foram criados e que trouxeram aí e detiveram esse poder da magia, depois onde foram nascendo as fadas com as sucessões deles ali. E a gente tem aqui uma personagem muito interessante e muito importante, que é a bruxa da tempestade. A gente tem também outra bruxa, que é a bruxa do Cardo, e uma outra ainda que é a mãe Meryl, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre ela, porque tem algumas cenas bem interessantes no segundo livro relacionados a essa bruxa. Então aqui a gente tem mais desses poderes, dessas bruxas, e nessa missão deles eles precisam encontrar um objeto, que não é bem um objeto, mas algo que eles vão poder trocar e barganhar com a rainha da corte dos dentes pra resgatar o Médoc. E assim, a Ren também, ela quer vingança, ela quer se tornar a rainha da corte dos dentes, quer depor a mãe dela do trono, isso dessa corte menor, né? A corte dos dentes é uma corte menor, a gente tem várias cortes menores, né? A corte das mariposas, a corte dos dentes, e tem a grande corte de Elfheim, que é como se fosse, a gente tem os governos dos estados aqui no Brasil, e o governo federal. Como se fosse, assim, o nível de poderes. E então, durante todo o livro, a gente tem essa missão que é muito interessante de ler, e é muito divertido ao mesmo tempo. A gente tem o aparecimento de vários seres encantados, de espécies que a gente já tinha visto em alguns livros da Holly há um tempo, mas que não tinha visto mais. Um deles é o kelp. O kelp é uma espécie de cavalo das águas, que ele consegue se transformar em qualquer pessoa ou qualquer animal, e ele é bem perigoso, porque ele faz as pessoas se afogarem, ele leva as pessoas pro fundo do rio ou pro fundo do mar. Um kelp, inclusive, aparece lá no primeiro livro que a Holly publicou, que foi Tithe, lá em 2002, e esse é o ser encantado favorito dela. Ela já disse que se ela pudesse escolher ser um ser encantado, que ela queria ser um kelp. Por conta dessa habilidade de transmutação, né? Conseguir se transformar em outros seres. E assim, a gente tem realmente uma aventura aqui de tirar o fôlego, que faz a gente ficar o tempo inteiro apreensivo e preocupado com tudo que tá acontecendo. E mesmo a gente tendo aqui o primeiro livro narrado pela Ren, a gente fica o tempo inteiro sem saber se ela realmente tá 100% do lado do Oak, ou se o Oak tá enganando ela de alguma forma, ou se as intenções dele são simplesmente as que ele tá falando, ou se ainda tem alguma coisa por trás. Esse primeiro livro da duologia eu realmente amei quando eu li. Nossa, foi assim, uma surpresa muito grande. E eu vi que algumas pessoas não gostaram tanto desse livro, porque não aparece muito o Jordan. No caso, o Cardan e a Jude, que são os protagonistas da trilogia do Povo do Ar. O casal principal ali. E assim, gente, a Holly já tinha deixado bem claro que essa é uma história nova, se passa no mesmo universo, mas que eram outros protagonistas. Não a Jude e o Cardan. Então, óbvio que eles não iam aparecer. Então, muita gente foi ler isso aqui esperando ter mais deles, ter fanservice. E a Holly não entregou isso, porque ela já tinha avisado que não seria assim. Então, quem leu Esperando Mais de Jordan, acabou se decepcionando. Eu não tava esperando isso, então eu fiquei super tranquilo lendo esse livro, e amei cada página, amei muitos personagens, amei conhecer mais a Ren, como ela se sente, como ela se sente em relação ao poder dela também, e aos pais dela, porque os pais humanos dela, os adotivos, eles amavam muito ela, tratavam ela muito bem, mas a partir do momento que ela teve que se mostrar quem ela era, que ela era uma fada, as coisas mudam, e ela tem medo de que eles vejam ela, e que odeiem ela, por ela ser quem é, sabe? Então, isso é uma coisa muito forte no livro, essa questão da identidade, tanto pra Ren, quanto pro Oak, no segundo livro. Então, no segundo livro, O Trono do Prisioneiro, a gente tem a narração, a partir do ponto de vista do Oak, e que continua os acontecimentos do livro anterior. Nesse livro aqui, a jornada deles acaba levando eles pra Elfheim. Então, novamente, a gente tem a presença da grande corte de Elfheim. Então, a gente tem sim Jordan, a gente tem sim Jude e Cardan aqui, e vários outros personagens já conhecidos de Elfheim. Como a Holly falou, eles iriam aparecer aqui, e eles aparecem de uma forma muito, muito legal. Eles têm uma participação na história também, que é muito legal, faz a gente perder o fôlego em vários momentos, e temer por eles. E a narrativa do Oak aqui, como protagonista, é incrível demais, porque ele fica o tempo inteiro se julgando e pensando se as pessoas realmente gostam dele, tanto a própria família dele, a Jude, que é a irmã dele, a própria Ren, se ela tá apaixonada por ele ou não. Ele fica se perguntando se isso é verdade por conta do poder dele. Se, de repente, durante toda a vida dele, ele usou em doses diferentes, maiores ou menores, esse poder de lábios de mel, falando o que as pessoas queriam ouvir, como as pessoas queriam se sentir perto dele, trazendo essa coisa confortável pras pessoas, e isso faz com que ele não consiga saber se as pessoas realmente gostam dele por ele, por ser quem ele é, ou se, de alguma forma, ele manipulou elas o tempo inteiro, tanto a própria irmã, a própria família, a própria mãe dele. Então, ele passa o livro inteiro se questionando e pensando se, nossa, com esse poder que ele tem, ele se sente um monstro. Por quê? Como assim se ele manipulou todas as pessoas da vida dele, a vida inteira? Será que ninguém ama ele de verdade? Porque quando ele era criança, ele passou alguns tempos no nosso mundo, no reino mortal, e ele era criança e não sabia controlar muito bem esse poder dele, não entendia muito bem as dimensões que isso tinha, ele fez alguns mortais até se machucarem, sabe? Por conta desse poder dele, porque ele não entendia que era errado, né? Dentro do reino das fadas, as fadas são sempre muito cruéis, e não tem essa questão da empatia, de olhar pelo outro. Então, isso foi uma coisa que ele foi aprendendo no mundo mortal. Então, a gente tem todo esse questionamento, tanto dele no segundo livro, quanto da Ren no primeiro livro, sobre quem eles são, sobre a identidade deles, e sobre as relações que eles têm com os outros, né? Então, isso é muito incrível de ver, porque o Oaki quer ser amado, ele acha que ama realmente, mas ele não tem certeza se as pessoas amam ele, se a Ren ama ele. Então, isso acaba tornando o romance dessa duologia muito interessante de ler. E isso tudo fez com que o Oaki se tornasse o meu personagem favorito da Holly, e esse se tornou também o meu livro favorito da Holly. Pra mim, é o melhor livro que ela já escreveu. Ela foi se superando mais e mais a cada livro que ela escrevia, e quando ela chegou em O Trono do Prisioneiro, as surpresas foram gigantescas, e desde o começo do livro até o final, foi um livro que em nenhum momento eu pestanejei a nota que eu ia dar. Desde o começo até o final, ele foi um livro cinco estrelas pra mim e favorito. Realmente, é o melhor livro da Holly Black. Essa duologia é simplesmente incrível. Ela acrescenta muito à história, tanto trazendo um romance que a gente gosta muito, quanto a gente conhecendo mais esse reino das fadas, e também essas bruxas, porque a gente tem mais dessa mitologia das bruxas. A Holly sempre traz no reino das fadas dela uma mitologia que é inspirada em histórias e lendas folclóricas de cidades pequenas da Europa, sabe? Então, a gente tem essa mescla aqui onde ela cria esse mundo super diferente e super único dela. A gente consegue sentir esse reino das fadas. Parece que tem uma textura ali que se a gente tocar no ar, a gente vai conseguir sentir as fadas e ver essa magia delas. Então, pra mim, a duologia O Herdeiro Roubado foi simplesmente excelente e maravilhosa. A gente conhece mais e mais desses seres encantados tão diferentes. E esse foco que a gente teve nas bruxas foi muito incrível, porque trouxe uma mitologia muito completa, sabe? E que mescla perfeitamente com os outros seres encantados. Combina muito com as fadas isso, sabe? E as próprias bruxas sabem ser assustadoras e ser sedutoras ao mesmo tempo. E a gente tem nesse segundo livro algumas cenas incríveis na cabana da mãe Meryl, que é uma das bruxas ali. A forma como a Holly descreve aquele lugar faz a gente se sentir dentro de um livro de RPG, sabe? Como se fosse dentro de um Dungeons & Dragons. É simplesmente fenomenal, incrível. Quando alguns personagens visitam essa cabana da mãe Meryl, eu me senti exatamente dentro da cabana. Eu conseguia sentir o calor da lareira dela, o aroma do chá que ela estava preparando e ao mesmo tempo sentia um pouco de aflição, um pouco de medo pelos personagens ali, sem saber se essa bruxa realmente queria ajudar ou se ela estava manipulando eles. Então, pra mim, foi a melhor cena de todo o livro. Essa daí, porque eu realmente entrei muito na história. E a gente não fica sem batalhas aqui, não, tá? A gente tem batalhas, tem lutas de espada, tem sangue, tem morte. Tem o de sempre que a Holly traz, assim, com tudo. Então, essa duologia é uma aventura completa e maravilhosa de Elfheim, que você que gostou de O Povo do Ar não pode perder. Ela é realmente muito boa. E a Holly também traz representatividade aqui, claro, como ela traz sempre em todos os livros dela, tanto representatividade étnica quanto representatividade de orientação sexual. A gente tem personagens super livres nessa questão e personagens que se amam, mas que estão em lados opostos, acreditam em coisas diferentes dentro dessas batalhas que a gente tem aqui e perante a fidelidade que eles têm a um rei, a uma rainha, a uma princesa diferente, sabe? Mas sim, você precisa ter lido a trilogia do Povo do Ar pra ler isso daqui, pra poder entender direitinho essa duologia. Ela é realmente uma continuação e fecha muito bem e o final da história é maravilhoso. A Holly entregou tudo o que eu queria e quando eu entrevistei ela na Bienal do Livro do ano passado, uma das coisas que eu perguntei era sobre próximos livros e ela disse que quando a gente chegasse no final aqui de O Trono do Prisioneiro, a gente saberia qual era exatamente o próximo livro que ela ia escrever. E tem uma coisa que o Cardan conta pro Oak no final aqui, que a gente já consegue pescar na hora o que vai ser essa nova história, o que vai ser essa nova aventura. Eu só digo pra vocês, fãs de Jordan, vocês vão amar e vão surtar por essa nova história que vai vir. E o final aqui, como eu falei, é um fechamento incrível. Espero que vocês tenham gostado desse meu veredito aqui da duologia O Herdeiro Roubado. Não se esqueça, por favor, de clicar em gostei ali embaixo e se inscrever no canal se você é novo por aqui e ativar o sininho, assim você não perde as notificações quando tem vídeo novo. Eu sempre vou trazer conteúdos relacionados a Roly aqui, porque, né, minha autora favorita. E pra você também ficar por dentro das minhas leituras em tempo real, aí me siga nas minhas redes sociais, todas elas são arroba luckfishels. Eu tô sempre bem ativo em todas as redes, principalmente no Instagram, então me sigam lá. Se você ficou interessado, então, em ler a duologia do Herdeiro Roubado e ficou interessado em comprar os livros, eu indico vocês comprarem na Amazon, eu vou deixar o link pra compra dos livros ali embaixo na descrição do vídeo e vocês comprando com o meu link contribuem bastante com o meu trabalho aqui no canal. Ah, e vocês não precisam comprar só livros, tá? Vocês podem comprar qualquer item de qualquer departamento do site da Amazon que me ajuda bastante. E é isso, a gente se vê, então, no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!